Pequenos anos. Daqui a pouco eu vou conversar mais com vocês, porque agora é hora de começar. Vocês podem ir para o centro do palco, por favor, os três. Edu, Mel, é o Dudu, né? É. Dudu, Mel e Silas, um do lado do outro aí. Isso, bem no meio. Esta prova, vou explicar para vocês a primeira prova. A prova do GPS humano é a nossa prova de inteligência espacial, tá? É difícil, difícil. As crianças estudaram o mapa mundo, tá? Todos os continentes, os países, as capitais, as fronteiras. Elas puderam estudar o quanto elas quiseram, o quanto elas tiveram vontade de estudar, né? E agora elas têm que responder corretamente ao maior número possível de perguntas em 90 segundos. Vocês estão preparados? Novo desafio nos Pequenos Gênios. GPS humano. Pode perguntar qualquer coisa do mapa mundo, inclusive específica de uma cidade, de um estado, de um país. Vamos ver. É mais um desafio que promete no Pequenos Gênios do 2024. Atenção! Você em casa vai começar aquele show de conhecimento, hein? Fica ligado. 90 segundos. Falendo. Qual é este país? Cambôsia. Certa resposta. Qual é a capital do Chipre? Nicosia. Certa resposta. Entre qual país está entre o Marrocos e a Tunísia? Argélia. Certa resposta. A Trisânia é banhada por qual oceano? Atlântico. Não. Índico. Certa resposta. Qual é este país? Ali. Certa resposta. Quantos países tem a Ásia? Passo. 49. Certa resposta. A cidade pretória está em qual país? África do Sul. Certa resposta. Quais são estes países? Passo. Bulgária e Holanda. Não. Bulgária e Países Baixos. Certa resposta. Quais são estes países? Esse do duro é demais. Belize e Guatemala? Não. Belize e Cuba. Certa resposta. Quais países estão faltando no mapa? Pulo. Mel. Passo. Quênia e Tanzânia. Certa resposta. Quais países separam a Lituânia da Moldávia? Bielorússia e Ucrânia. Certa resposta. Mel. Quais países da África começam com a letra N? Aí é demais, né? Níbia, Nigéria e Nambia. Não. Namíbia, Nigéria e Niger. Certa resposta. Dudu. O Azerbaijão é baiado por qual mar? Parcaspa. Certa resposta. Ele responde instantaneamente. Cara, muito bom. Rapaz do céu. Pode voltar pro lugar vocês três. Tá vendo, Mel? Eu não ia acertar nenhuma. Bom, eu coloco só as partes do desafio, mas essa parte tá muito engraçada. Veja aí. Sofia, você é de que cidade? Eu sou de São Paulo. Que bairro que você mora em São Paulo? São Miguel Paulista. Muito bem. Você é corintiana também, não? Não. Não é corintiana que nem eu? Tá repreendido. Você é o que, então? Palmeirense. Ih, rapaz. Tá tudo certo. Vocês estão preparados? Vamos lá. Sim. Atenção. 90 segundos. Valendo. Qual é a capital do Cazaquistão? Do Xambique. Não. Astana. Certa resposta. Que país está entre Libéria e Gana? Pode ser do Mafim. Certa resposta. Qual é esse país? Equador. Certa resposta. A Europa tem quantos países? Nem eu sabia. 50. Certa resposta. A Bulgária é banhada por qual mar? Mar Negro. Certa resposta. Qual país está entre o Irã e o Uzbekistão? Passo. É... Turcomenistão. Certa resposta. Quais países estão faltando no mapa? Uzbekistão e Kirguistão. Certa resposta. Eu nem sabia que tinha Turcomenistão. A cidade de Bucaresti. Cidade. Romênia. Certa resposta. Cidade. Quais são estes países? Gana e Benin? Não. Gana e Togo. Não. Benin e Passo. Quais países estão faltando no mapa? Polônia e Passo. Passo. Polônia e Bielorússia. Certa resposta. Quais países separam Congo e Malawi? É... Passo. República Democrática do Congo e Zâmbia. Certa resposta. Quantos vizinhos tem a Índia? Passo. Sete. Não. Oito. Não. Outra pergunta. Quais... Acabou o tempo. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem. A gente fizeram 13. Vamos ver. Dez acertos. Dez. 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 Alfa, pode voltar o blogado de vocês. Ao final da primeira rodada, temos Extraordinários com 26 pontos. Números Primos com 20 pontos. É isso, né? Então, esse foi o novo desafio. No próximo vídeo, que tá aí no link, você vai ver a quebra do recorde do triturador de números. Dudu, o primeiro ali. Muito, muito bom. Equipe fortíssima para o prêmio. Vamos lá?